Como Pôde Me Amar Sua vida derramada lá na cruz Imenso amor que me alcançou Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Um Deus tão grande Com amor tão grande Me faz alcançar Muito além do que sonhei Amor tão grande Tinha um Deus tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou Como Pôde Me Amar Assim Como foi que se entregou por mim Sua vida derramada lá na cruz Imenso amor que me alcançou Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Mesmo vendo os meus defeitos Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Um Deus tão grande Com amor tão grande Me faz alcançar Muito além do que sonhei Muito além do que sonhei Amor tão grande Tinha um Deus tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou Aleluia Aleluia O teu amor tão grande Me alcançou Tinha tudo para dar errado Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Mesmo vendo os meus defeitos Mesmo vendo os meus defeitos Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Um Deus tão grande Um Deus tão grande Um Deus tão grande Com amor tão grande Me faz alcançar Muito além do que sonhei Amor tão grande Tinha um Deus tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou Em Deus tão grande Me faz alcançar Muito além, muito além do que sonhou De um Deus tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou Em mim